Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus, veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis favoritos, link na descrição. Salve salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, hoje vai ser um vídeo bem especial porque eu vou listar para vocês os melhores quadrinhos lidos em 2021. Bom pessoal, esse vídeo vai ser um pouco diferente comparado com o vídeo do ano passado 2020, as melhores leituras de 2020, por quê? Porque no ano passado eu fiz um vídeo com as melhores leituras e com quadrinhos não necessariamente publicados em 2020, esse ano não. Eu separei algumas leituras, as melhores leituras que eu fiz, lógico, na minha opinião, porém quadrinhos publicados em 2021. Esse ano infelizmente os quadrinhos tiveram um reajuste muito grande, muitos aumentos que impossibilitaram, por exemplo, eu comprar mais quadrinhos do que talvez eu compraria ou que eu já comprei em anos anteriores. Mas eu estou bem satisfeito com as minhas leituras e como de praxe eu vou separar aqui para vocês as melhores leituras desse ano. Mas eu vou parar de falar e mostrar os quadrinhos, falar sobre os quadrinhos porque é o tema desse vídeo. Após o fim desse vídeo, pessoal, comentem quais foram as melhores leituras, na opinião de vocês, quadrinhos publicados no mesmo ano, ou seja, 2021. Bom pessoal, sem muitas enrolações, vamos então para os melhores quadrinhos ou melhor. As melhores leituras feitas em 2021 e nada mais, nada menos do que Popeye, do Ozanã e do Lelis, publicado aqui no Brasil pela editora Script. Vai apresentar a história do marinheiro Popeye numa perspectiva diferente do desenho animado. É uma história que fortalece a amizade, o amor e, lógico, a aventura, dentro do traço impressionante do Lelis. É um HQ que todo leitor ou fã do Popeye precisa conhecer ou ler. Bom pessoal, na minha opinião, o melhor mangá publicado aqui no Brasil nesse ano, 2021, se chama Real, o Real do Takehiko Inoue. Vai apresentar a história de três garotos com uma paixão em comum, o basquete. Seremos apresentados ao Nomia, Togawa e o Takahashi, mostrando seus traumas, dramas e o modo como eles encontram no basquete a motivação para se manterem vivos. Recomendo muito esse mangá para quem busca uma leitura mais adulta. Bom pessoal, outra leitura que eu considero uma das melhores feitas nesse ano se chama Yellow Cab, publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Naquim, que vem fazendo um excelente trabalho e é mais um dos quadrinhos do Christophe Chalboté. Bom, Yellow Cab vai apresentar uma história real baseado em fatos reais onde o protagonista muda-se para Nova York e decide se tornar taxista na tentativa de encontrar inspiração para um roteiro cinematográfico. Mas o motorista ou aspirante, a taxista, logo descobre que não será nada fácil conseguir a sua tão sonhada licença para poder trabalhar. E uma escola no Queens enfrenta um verdadeiro labirinto administrativo, vivenciando situações quase surreais, enquanto simultaneamente aprende os truques do ofício, conhece novos colegas imigrantes de todos os cantos do mundo que estão em busca do sonho americano. O tão sonhado sonho americano, e lida com as próprias dúvidas quanto a validade de seu experimento, tudo para ser recompensado com a permissão para guiar profissionalmente, ou seja, tornar-se um taxista. Outro mangá que eu gostei muito da leitura, tá bom, não é, talvez a melhor leitura, o melhor quadrinho, o melhor mangá do Junji Ito, mas é um ótimo mangá que se chama Gyo, publicado aqui no Brasil pela editora Devir com o Serotisuru. Bom, o mangá vai apresentar a história de dois personagens centrais, um deles conhecido como Tadashi e a outra Kaori. Eles vão passar o final de semana, ou melhor, as férias em Okinawa, uma ilha ao sul do Japão. Depois de um mergulho ao mar, eles começam a sentir um cheiro estranho, o forte cheiro da morte. Vai aos poucos tomando conta da ilha e antes que o casal possa identificar a sua origem, eles avistam um peixe em terra firme, um peixe apodrecido com pernas mecânicas. Isso pessoal, um peixe apodrecido com pernas mecânicas. Bom, quem conhece as histórias do Junji Ito sabe que ele consegue fazer terror suspense com coisas que talvez não daria uma boa história de terror ou até mesmo de suspense. Mas o cara consegue fazer isso e te prender na história. Não é um mangá excepcional, mas ainda assim é um ótimo mangá e eu considero como uma das melhores leituras que eu fiz esse ano de 2021. Melhor leitura que eu fiz esse ano. E esse quadril se chama O Colecionador, um quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Figura. Uma editora que não tem muito tempo no mercado, mas trouxe e vem trazendo bons trabalhos, bons quadrinhos, bons materiais. E O Colecionador é um quadrinho do Sérgio Toppi, um grande gênio do quadrinho europeu. Bom, para quem não conhece a história desta HQ, vai contar a história de um homem misterioso conhecido como O Colecionador. Ele percorre o mundo atrás de objetos desconhecidos e mágicos para sua coleção pessoal e não desiste nunca e faz de tudo para poder alcançar os seus objetivos ou o seu objetivo. Esta edição publicada aqui no Brasil pela editora Figura é uma edição integral e contém todas as aventuras do colecionador. O misterioso personagem criado pelo gênio Sérgio Toppi. A primeira história eu achei incrível, lógico, eu não vou contar para vocês o fim dessa história, mas ele tem que ir até uma tribo indígena atrás de um cachimbo. E existe um certo misticismo por trás desse cachimbo. Ele precisa convencer o indígena a dar ou até mesmo vender esse cachimbo. Mas o índio, lógico, não precisa ou não quer o famoso dinheiro porque esse cachimbo também tem um valor muito grande para ele. Como ele vai conseguir esse cachimbo? Lógico, eu não vou contar, mas o colecionador tem algumas artimanhas e ele faz de tudo para poder conseguir os seus objetivos ou os seus artefatos. Pessoal, é incrível esse material. O colecionador do Sérgio Toppi. Se tiveram oportunidade, comprem esse material, leiam esse material e depois comentem o que vocês acharam. Quem já leu, comentem também e vamos debater sobre. Como eu já mencionei, na minha opinião, o colecionador foi a melhor leitura que eu fiz esse ano em 2021. Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo listando para vocês os melhores quadrinhos lidos em 2021. Espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe, se inscreva. Não deixe de comentar quais foram os melhores quadrinhos lidos e publicados em 2021, lógico, na sua opinião. Até o próximo vídeo, um abraço. Fui!